De autoria do nobre deputado Luiz Paulo. Deputado, deixa o deputado Paulo Ramos terminar, começar na verdade. Senhor presidente, só um minuto, Nibana. Como eu vou dar o parecer no CCJ, no momento que eu der o parecer, eu também retirarei a eximera. Ok. Paulo Ramos. Senhor presidente, estamos diante de uma iniciativa do deputado André Lazzaroni, autorizando o Poder Executivo a criar o Fundo Estadual de Fomento ao Esporte. Olhei a data e vejo que o projeto é de 2014. Queria, primeiro, sugerir a membros da bancada do PMDB, partido do autor, ao líder, pelo menos, que faça com ele um contato, porque o projeto prevê, não surpreendentemente, porque é anterior, que este fundo será criado 2% da arrecadação bruta dos concursos, progredir loterias da loterja. E o governo federal do PMDB está tomando a iniciativa, quer privatizar todas as loterias estaduais, quer acabar com as loterias estaduais. Então, como é que ele vai criar um fundo prevendo se a loterja está correndo risco? Eu tive a oportunidade, na comissão do trabalho, de fazer uma audiência pública, com o comparecimento do presidente da loterja, Sérgio Ricardo, vários representantes do Ministério Público e Defensoria Pública e vários representantes de instituições filantrópicas e assistenciais que estão assustadas com a possibilidade que vem do governo federal, porque a loterja ainda é o instrumento do governo que confere recursos financeiros a várias instituições. Então, o susto é muito grande. Então, o deputado André Lazzaroni, que é o autor, deveria ser alertado. Eu ia solicitar, inclusive, senhor presidente, que esta matéria não retornasse à ordem do dia, não obstante ter recebido inúmeras emendas, porque é preciso que esta casa, e há o compromisso, que esta casa resista à intenção do governo federal, que não tem competência para privatizar. Ele não tem o monopólio das loterias estaduais ou das loterias do país. Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal. Então, o projeto que vem de 2014 já incursiona nos recursos da loterja. O ideal será, ao contrário, que estejamos aqui resistindo para a preservação da loterja, tendo em vista, principalmente, o seu papel social. Mas veja bem, senhor presidente, o Estado está enfrentando muitas dificuldades financeiras. Não são poucas. Criar um fundo com recursos públicos, veja bem, participação em eventos esportivos nacionais e internacionais. Ora, veja só. A bem da verdade, nós temos aí o esporte brasileiro passando por uma crise a mais lamentável. se nós pegarmos o COI, a situação é dramática. Se nós pegarmos a Federação do Futebol, dramática, porque o presidente está nos Estados Unidos em prisão domiciliar. O presidente de aqui no Brasil não pode viajar, poderá ser preso em qualquer país do mundo, seguramente não terá a possibilidade de comparecer ao Mundial de Futebol. o Marco Polo, o Zé Maria Marins, está nos Estados Unidos. O aqui, quase que em prisão domiciliar. Então, eu não sei. Há o da natação que também enfrenta dificuldades. Eu não sei como criar um fundo para prestigiar federações esportivas. Nós poderíamos prestigiar os clubes de subúrbio na Baixada Fluminense, os clubes sócio-recreativos com dificuldades, mas as federações esportivas que já têm recursos que vêm do governo federal. Não, federação também tem repasse. também tem repasse. Então, nós temos aqui a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Tem recursos em abundância. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro não enfrenta dificuldades financeiras. A Federação de Vôlei e de Basquete, com patrocínio da Caixa Econômica do Banco do Brasil, qual é a modalidade esportiva que enfrenta dificuldades? Para os talentos, para os grandes nomes, para os grandes nomes, não há dificuldades, mas o que precisa de apoio são os clubes de subúrbio, do povão, ou modalidades esportivas que não são massificadas. Então, senhor presidente, tirar aqui 2% da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias estaduais sujeitas à administração da loterja e as multas do Detro. Quer dizer, é uma situação difícil. eu queria, então, dizer que esse projeto precisa ser rejeitado. Eu quero aqui confessar que há uma lei, eventualmente, de minha autoria, que cria um programa de massificação da prática esportiva para que o Poder Executivo possa, em parceria com os clubes de subúrbio, os clubes da Baixada, os clubes do Norte, Noroeste do Estado, do Niterói e São Gonçalo, ter uma parceria com as escolas que não têm equipamentos esportivos, ampliação e recuperação da capacidade instalada. Porque a gente sabe, crianças e adolescentes, idosos, têm que ir ao clube a pé ou de bicicleta, o clube ali imediato. Esse projeto para transferir recursos públicos para as federações é um projeto que tem que ser rejeitado, ainda mais no momento em que a Loterde está sob ameaça. Então, eu quero fazer essa intervenção e sugerir ao líder do PMDB que faça contato com o deputado André Lavarone, não obstante a melhor das intenções, mas que ele solicite a retirada desse projeto para que nós estejamos aqui consumindo o nosso tempo num debate de algo que não vai prosperar, cujo sentido também não é o melhor para a prática esportiva no nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.